Nessas imagens que circularam pelas redes sociais, é possível ver a água do mar invadindo as ruas próximo ao canal da Barra do Camacho, em Jaguaruna. Animal mesmo. Completamente alagadas as ruas aí. Isso aconteceu na madrugada desse sábado, por volta das três horas. Pelo menos 20 residências foram invadidas completamente pela água, como a de Dona Salete. Eu estou aqui em uma das residências que foram atingidas e como vocês podem observar aqui, o sofá teve que ser suspenso aqui. Os moradores estão colocando tudo para cima com medo de uma nova ressaca atingir novamente aqui o bairro. E eu estou com a Dona Salete, que inclusive está se recuperando de uma cirurgia, né Dona Salete? E conta para a gente, como é que foi essa experiência na madrugada? A água começou a tomar conta do nada? Como é que foi? Nós já começou, nós estávamos ali na frente, fomos na frente, o meu marido foi lá na frente e disse assim, Ai, está vindo a água do mar. Agora a gente está perdendo tudo, a gente é pobre. Seu José é morador no Camacho há mais de 30 anos e nunca havia presenciado essa situação. Não, quer dizer, depois que foi feito a povoada aqui, a água vinha muito, mas era mais espalhada. Não tinha como a gente achar que atingia o pessoal, porque não tinha quase morador, né? O Corpo de Bombeiros de Jaguaruna realizou a operação de retirada de vítimas do local. As cheias diminuíram por volta das 6 horas da manhã do mesmo dia. Em a região lá, tinha algumas ruas que a gente passou que a água alcançava 1 metro de profundidade. Então a gente deslocou para o local uma ambulância para primeiros socorros e uma equipe de resgate aquático que levou, nós levamos a nossa embarcação e retiramos as pessoas que precisavam sair.